Doutor Bartô e os Doutores da Saúde Com João Paulo Lotufo Doutor João Paulo Lotufo, a AGU moveu uma ação contra a indústria do cigarro com o objetivo? O objetivo é o seguinte, duas das maiores empresas de tabaco do Brasil, que é a Philips Morris e a Souza Cruz São alvo de uma ação civil pública, ajuizada semana passada pela AGU, que é a Advocacia Geral da União Eles querem o quê? Que as companhias sejam condenadas a pagar as despesas de saúde que o Brasil tem Com tratamento de doenças causadas pelo cigarro Então veja só, eles querem que as empresas paguem a União equivalente a tudo o que foi aplicado Nos últimos cinco anos no atendimento de pacientes com 26 doenças relacionadas ao cigarro Então são vários tipos de cânceres, enfisemas, problemas cardiovasculares, etc Então eles alegam que 90% dos casos de câncer do pulmão estão ligados ao tabagismo Segundo a informação do Instituto Nacional do Câncer Então, na verdade, o lucro dessas empresas é mandado para o exterior, para as multinacionais Então nada mais justo que eles paguem o que o Brasil está gastando com a saúde, como já foi feito em outros países Doutor Lotufo, isso é um fato novo aqui no Brasil, né? Como o senhor já disse, esse tipo de ação já ocorreu, se não me engano, nos Estados Unidos Por exemplo, nos Estados Unidos, o Brasil não é o primeiro país a colocar em julgamento esse tipo de coisa Os Estados Unidos já foi, o Canadá já foi, a Coreia, a Nigéria, vários países já fizeram isso Só que o grande problema é que nos Estados Unidos, o juiz interpreta como a indústria do cigarro Sendo uma indústria que já sabia dos problemas que o cigarro causaria Já sabia que o cigarro causava dependência e eles omitiram isso tudo Então o juiz interpreta que a indústria usou essa omissão de conhecimento para viciar muita gente Então esse processo nos Estados Unidos foi em 2006, se não me engano 11 empresas lá foram condenadas e é um processo histórico lá que ficou conhecido como Estados Unidos versus Philip Morris Aqui o juiz interpreta o seguinte, olha, mas todo mundo sabe que o cigarro faz mal Então por que você não parou de fumar? Aquele indivíduo que tem as pernas amputadas no máximo de cigarro processou a indústria do cigarro aqui O juiz comentou exatamente isso, o senhor não sabia que o cigarro fazia mal? Por que o senhor não parou? Ele não parou porque ele é um dependente de droga De uma droga que a indústria já sabia, continuou aperfeiçoando a liberação dessa droga E a indústria omitiu todos os problemas de saúde que o cigarro causaria Então isso aqui é uma coisa bastante nova Uma coisa para quem trabalha em relação ao trabalhismo É bastante importante que o custo do cigarro, o custo de imposto O que se arrecada de imposto não chega a cobrir um terço do que cigarro tem saúde E enquanto o cigarro aqui, a indústria está lançando o cigarro eletrônico Como sendo um cigarro que faz menos mal Mas a propaganda do cigarro é igual a propaganda da década de 50 Voltada ao jovem E muita gente vai começar a fumar o cigarro eletrônico E vai ficar dependente, vai passar a fumar o cigarro normal Enquanto se discute a diminuição do imposto do cigarro pelo Sérgio Moro E isso é um retrocesso grande E se discute também o maço padronizado que faz tempo que está aí em audiências públicas Se discutindo o maço padronizado do cigarro e não teria propaganda nenhuma Nós temos uma notícia boa Esse pessoal novo da Advocacia Geral da União está mexendo num respeiro Mas espero que eles tenham força política e jurídica Para vencer a indústria do cigarro Que é uma indústria que causou grandes problemas à nossa população Vamos ver o que vai dar isso aí Eu sou Sandra Capomatio Você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo Pediatra da Universidade de São Paulo Responsável pelo projeto Dr. Bartô Dr. Bartô e os doutores da saúde Com João Paulo Lotufo